E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal de Equil Gaming, hoje trazendo pra vocês mais um teste utilizando a nossa RX 460 e o processador, o Pentium G4560 no game Assassin's Spirit Syndicate. Esse teste nós gravamos em duas resoluções, em Full HD 1080p e também em 900p, utilizando aí o preset médio. Então, bora lá pros testes, pessoal! Bom galera, esse primeiro teste a gente tá rodando então ele em resolução Full HD, Full Screen aí, com V-Sync desligado, pra não limitar a nossa taxa de quadros. E vamos tá utilizando o preset médio do game aí, com Antilhazinho em FXAA e oclusão de ambiente ligado. Bom pessoal, tamo rodando aqui o game em Full HD, utilizando o preset no médio. A gente tá tendo um desempenho muito bom aí, comparado com os testes anteriores que a gente tinha feito na R7 360. A gente tá conseguindo rodar o game muito bem aí, acima dos 30 fps o tempo todo. A gente nota ali que o nosso consumo de VRAM fica bem alto, acima dos 2 GB aí, nossa placa tem 4 GB, tá usando 2,5 GB. Que então é bom você ter um pouquinho mais de memória de vídeo aí, pra tá rodando Assassin's Creed Syndicate com o preset no médio. O jogo também pesa bastante no processador, aí a gente vê picos pra casa dos 80, 86% de uso do nosso Paint 1G 4560. Ou seja, o game pesa bastante no processador, não só na placa de vídeo. Então é sempre bom ter um processador que consiga acompanhar a sua placa aí. Apesar desses picos altos aí, o Paint 1G tá dando conta da RX 460 aí tranquilamente, mantendo a placa ali nos seus 99, 100% de uso quase o tempo todo. O consumo de memória RAM do game também é alto, a gente tá usando ali 5,5 GB de memória. O que é recomendável você ter uma máquina com pelo menos 6 GB aí, de preferência 8, pra tá rodando o game sem problemas. Durante a parte do parkour aqui, que não pesa tanto quanto dirigindo a carroça ali, a gente consegue picos de frames ali pra casa dos 45 até beirando os 50 FPS. Um desempenho muito bom pra uma máquina de entrada, levando em consideração que Assassin's Creed Syndicate é um jogo bem pesado. Um, eu acho que a gente tem que fazer um jogo bem pesado, mas eu acho que a gente tem que fazer um jogo bem pesado. Um, eu acho que a gente tem que fazer um jogo bem pesado, mas eu acho que a gente tem que fazer um jogo bem pesado. Ah, aí estão vocês. Ah! 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 Você é fechado! Ela está baixando a guarda! Vai se arrepender! É rápida! Eu preciso dominar ela! Bom, galera, mas isso foi o nosso teste rodando o game em Full HD utilizando o preset Match. Como a gente viu, a gente consegue rodar muito bem com uma qualidade bem legal o jogo. E agora a gente está baixando a resolução para 1600x900 para acompanhar como é que se sai quem tem um monitor na resolução menor. Bom, galera, voltamos rodando o game agora em 1600x900. Mantendo o mesmo preset gráfico que a gente fez o teste em Full HD, que é utilizando o preset gráfico no médio. E bora acompanhar como é que vai se sair com essa configuração em resolução mais baixa. Bom, galera, o ganho de desempenho aqui é visível. A gente na parte da carroça consegue manter o jogo a 40, 45 fps. Porém o impacto no processador ali foi praticamente instantâneo. Chegou a dar picos para 90% de uso, 96%. Acabou forçando muito mais do processador essa resolução mais baixa. Chegou a usar 99% do processador. Mas mesmo assim está entregando um desempenho bem legal. E como a gente pode ver, o jogo tem elementos de tempo. Está chovendo bem forte aí. E mesmo assim está conseguindo entregar um desempenho muito bom ali. Acima dos 40 fps praticamente direto aí. Pente 1G deu picos ali para 100% de uso agora nessa resolução. Bom, galera, como a parte do parkour aqui é bem mais leve. A gente consegue ali uma taxa de quadros acima dos 50 fps e chega a beirar 60. Em alguns momentos aí um desempenho excelente jogar 60 fps assim escrito. Não consegue jogar essa taxa o tempo todo. Mas fica bem próximo ali dos 50 quase que sempre. E aí Por que eu não arroba, eu sou cabeça vazia? Por que eu não arroba, eu sou cabeça vazia? Nessa parte aqui da campanha, por ser um ambiente fechado e não ter tantos elementos, a gente consegue rodar o game acima de 55, 57 FPS direto. Na verdade, essa parte aqui é um clube da luta, pelo que eu estou vendo ali. E aí 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 Bom galera, mas esse então foi Assassin's Creed Syndicate rodando aí 1600x900 Como a gente viu, a gente teve um ganho de desempenho bem legal por estar abaixando a resolução E agora eu vou colocar uma média aí dos dois testes pra gente ver como é que foi o desempenho no geral E aí Bom galera, temos aqui os resultados dos nossos testes então E a gente vê que em Full HD a gente teve uma média legal ali ficando com a mínima de 30 FPS E uma máxima de 51 Tivemos um desempenho muito bom com a máquina de entrada E baixando a resolução pra 1600x900 a gente teve ganhos tanto na mínima quanto na máxima Ficando ali com 38 FPS na mínima E uma máxima de 60 FPS Mantendo uma média ali na casa dos 50 frames Bom pessoal, mas esses então foram os testes aí na Assassin's Creed Syndicate Utilizando nossa RX 460 E o Paint 1G 4560 Espero que vocês tenham gostado Se você tiver algum pedido de teste que a gente faça nessa configuração Deixe nos comentários que a gente vai fazer assim que possível Se você gostou desse vídeo Dê seu joinha, deixe seu like Com o risco do nosso canal bastante Tá gostando do nosso canal e não é inscrito ainda Faz um favor pra gente, se inscreve no nosso canal Valeu aí todo mundo que assistiu Falou, tchau tchau e até o próximo vídeo Valeu galera, falou, tchau 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 Tchau